Canal Brega Músicas Oficial, o Bravo dos Graves Tá fazendo mais estrago que ponto 40 Fazendo mais barulho que tiro de oitão E nessa boca lindo cigarro de menta Voltou pra casa cedo quase sem noção Mais uma vez, vai chegar em casa de madrugada Outra vez, mesma cena da semana passada E o cheiro de álcool, como é que tá? A cama tá arrumada, mas vai dormir no sofá Sem chance pra viver pouco, um rap se for dos louco, enfim Acho que a dona é inimiga do fim Já vi na quebra de boa, no toque, só no comando Já vi andar com os playboy, já vi louca com os malandros Será que foi decepção que fez ela virar do avesso? Coração de aça é bem mais forte que o de jeito E já nem pensa em dormir, vive o presente que é real A rotina é feita pra quem quer repetir filme no final Outro rap, outro beck, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto quarenta Fazendo mais barulho que tiro de oitão Nessa boca lindo cigarro de menta Voltou pra casa cedo quase sem noção E esse perfume que agrada os maloqueiro Esse seu jeito com esse seu cheiro E essa maneira que cê joga esse cabelo Será que é sonho ou pesadelo? Tá gastando batom por aí Test drive de boca em boca A brasa do cigarro quente A bebida com gelo que deixa ela rouca Essa cara de santa não engana Quem nasceu pra viver nesse vício Sábado à noite, balada cheia Ficar em casa é difícil Outro rap, outro beck, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto quarenta Fazendo mais barulho que tiro de oitão Nessa boca lindo cigarro de menta Voltou pra casa cedo quase sem noção Outro rap, outro beck, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Canal Braga Músicas Oficial O Bravo dos Graves Outro mundo pra poder sonhar Outro mundo pra poder sonhar Outros lábios pra poder provar Outro mundo pra poder sonhar Outro mundo pra poder sonhar Outro mundo pracolor